Música Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estamos aqui no canal 3DUS Com mais 5 minutinhos de guerra e hoje eu vou falar pra vocês Eu queria muito comparar dois jogos que as pessoas falam que são muito parecidos Mas eu acho que a experiência é bem diferente Estou falando desses dois aqui O Torres e o Santorini Os dois tem uma pegada 3D de você empilhando peças E eu queria explicar um pouquinho pra vocês como cada um funciona E depois pra fazer algumas considerações a respeito disso daí Primeiro eu vou falar um pouquinho do Santorini Ele tem aqui, os jogadores, eles tem esses bonequinhos De cores diferentes E aí toda vez que um bonequinho anda Ele vai criando aqui novos andares Aqui ele pode construir uma parte em volta dele Então esse aqui anda e constrói um outro Por exemplo aqui Então por exemplo esse daqui já pode subir aqui e construir um do lado E esse aqui pode subir e construir um outro E aí você vai construindo esses prédinhos aí O objetivo é que você consiga, por exemplo, sei lá, de repente você sobe aqui E vai construindo, né Até você chegar, conseguir chegar com um personagem no terceiro andar Se você conseguir isso daqui Você venceu o jogo Só que as coisas elas são mais complicadas do que elas parecem na verdade, tá Por quê? Porque, por exemplo, se você veio pra cá e construiu o terceiro andar Então muito provavelmente seu adversário vai ali E vai tampar aquilo ali, ó Então o Santorini tem uma pegada muito de você Tentar criar uma situação no tabuleiro Em que você consegue subir no terceiro andar Sem que o seu adversário na jogada seguinte dele consiga bloquear Ou mesmo até ele mesmo subir naquele terceiro andar Então o Santorini tem essa pegada Ele tem ali várias cartas com habilidades especiais de personagem Que também você pode usar pra dar uma boa variação Vamos pro Torres agora O Torres é um jogo focado em pontos de ação Então tem aqui, ele vem até com uma cartinha aqui Eu acredito que ele tenha sido um dos primeiros jogos a terem pontos de ação Então você tem uma quantidade de pontos de ação Cinco por turno Em que você pode estar fazendo qualquer uma dessas coisas aqui Então, por exemplo, uma das coisas que você pode fazer É ir, por exemplo, construindo novas torres, né Tá, então você pode colocar aqui Você pode mover aqui os seus bonequinhos Que são os seus cavaleiros, né Tá vendo? Deixa eu mostrar a carinha do cavaleiro aqui Apesar dele ter um formato bem peculiar aí Que rende boas piadinhas Tá É... Então você vai construindo e você vai subindo, né E aí o que é interessante nesse jogo É que você Por exemplo, você vai subindo, né E quanto mais alto você tiver Né É... Mais pontuação você vai fazer E quanto maior for o castelo onde você estiver também Então, por exemplo, você normalmente marca ponto De acordo com a altura vezes A... A base do seu castelo Tá Só que, por exemplo Um outro jogador pode ir lá E... É... É... Por exemplo, vir aqui subir na sua torre também Tá Então, por exemplo, nesse caso você vai estar marcando Ele vai estar marcando o ponto também Se por acaso ele conseguir É... É... Subir aqui na... Na... Subir aqui Ele vai estar marcando, por exemplo Mais ponto do que você, né Se ele conseguir um quarto nível aqui E de repente subir aqui Ele já vai estar marcando mais ponto que você Tá Um... Quando o castelo chega na situação Ele não pode emendar com outros, né Então você pode, muitas vezes, usando os outros castelos Bloquear Né O... O adversário É um jogo que Enquanto o Santorini é um jogo Que dá até pra jogar de 3 ou 4 Se for jogar em dupla Em 4, né Mas o bom dele mesmo é em 2 jogadores O Torres é um jogo bem legal Pra você jogar com bastante gente, né Então ele vai de 2 a 4 De 2 fica bem Ali um bloqueando o outro Mas de 3 e 4 também é bem divertido Já joguei Tá Então é um jogo de pontuação É um... O... O Torres, ele já tem essa ideia De você maximizar a sua pontuação E já o Santorini É um jogo muito de movimentação E de você É... Criar armadilhas Que você vai estar bloqueando O seu... O seu adversário aí Tá Apesar dos dois terem essa... Essa característica aí Das 3 dimensões, né De você empilhando peças E subindo em cima Na minha opinião Eles tem feelings Completamente diferentes Mas são dois jogaços Tanto o Torres Quanto o Santorini É isso aí, galera Diga aí o que você acha dos jogos Eles são muito parecidos Não são? Vale a pena ter os dois na coleção? Deixa aí nos comentários Valeu! Tchau! 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 Tchau!